E aí pessoal, beleza? Olha o projeto que eu fiz agora A faca da minha esposa que estava toda acabada Ela estava com Ela quebrou o cabo, ela era desse tamanho assim Daqui até aqui e tinha um cabo maior Ela ia daqui até aqui, como se fosse uma faca de cozinha normal E ela era de cerâmica Pintada aqui com uma pintura de cerâmica laranja Na verdade é a faca da minha sogra Que ela deu para minha esposa E que eu fui fazer algum manuseio com ela lá e quebrou Aí agora estou aproveitando a pandemia Para renovar os conhecimentos de cutelaria aí E aprender um pouco mais também Aí eu tenho uma foto dela no canal No Facebook aí Vou tentar colocar junto aqui com esse vidro se eu conseguir Essa é a foto O que eu fiz? Eu peguei um cabo de paraju Arrumei um cabo de paraju Cortei e moldei Mas fiz um desenho Coloquei aqui um parador, um retentor Para não ficar só como uma faca de cozinha Estou tentando melhorar Vamos colocar assim um design mais artesanal Nas facas que eu estou tentando produzir aqui Então essa é a ideia A gente está tentando fazer É alguma coisa que ajuda a cabeça da gente melhorar também Nós estamos aí nessa pandemia E não consegue fazer o que a gente está acostumado a fazer Então para não ficar dentro de casa sem fazer nada É uma coisinha que preenche o tempo da gente Dá para a gente ter uma Uma Sei lá Passar o tempo Você preencher sua cabeça e não ficar aí o tempo inteiro Só pensando em pandemia, pandemia, pandemia Então Deus está me abençoando aqui Eu estou fazendo essas coisas Eu já fiz umas duas faquinhas Miniaturas Que postei aí também Tem vídeo dela aí também Uma faquinha tipo de caça E outra faquinha de chefe Uma com cabo de PVC E a outra com cabo de parajul Mas miniaturas Desse tamanhozinho assim Bem pequenininha mesmo Essa aqui já foi uma faca recuperada E ela ficou muito legal Isso aqui foi feito de um pedaço de ferro Foi realmente produzido do nada isso aqui Eu peguei um pedaço de ferro Cortei, furei Depois fui lá e poli Entendeu? Esse parador aqui Ele ficou bem bacana Mas ele não é uma coisa que Foi tão fácil de fazer não Primeiro que eu fiz Sozinho Do nada E ficou bem legal Mas aí Começando Produção de facas artesanais Ainda foi um material recuperado De outra faca Ela não tinha esse vinco aqui Eu fiz aqui um rasgador Que é Que é comum em facas assim Não tinha E estamos produzindo essas facas aqui Por enquanto é só um hobby Quem sabe depois A gente pode atender vocês aí Tá bom? Beleza? Deus abençoe vocês aí Deus abençoe vocês aí